Oi Lúcio, boa noite. O senador Papaléu Paes do PSDB do Amapá fez uma séria denúncia hoje da tribuna do Senado. Ele subiu à tribuna e disse que um candidato lá no Amapá teria pagado um milhão de reais para um conhecido e grande instituto para sair na frente nas pesquisas lá no Amapá. De fato, o candidato surgiu na frente nas pesquisas e não há notícia de que o dinheiro foi pago. Mas há a gravação da conversa entre este candidato e o representante deste instituto de pesquisa e essa gravação já está nas mãos da Procuradoria Eleitoral lá do Amapá. Vem bomba por aí. Leandro Mazini, de Brasília. Música